Família, chegamos aqui agora. Na casa de quem? Já, já, hein? Quem tá aqui comigo de novo, ó. Esse cara não me larga mais. Tamo aqui na casa do Leandro, fazendo uma churrascada aqui, ó. Bora, Leandro. Dá um salve aí, ó. Parceiro do Pimpolho. Bora, Leandro. Família, música nova com o Didi Alex BNH. Cês tava esperando a música do Matheus. Sente essa então, ó. Só o beat, tá? Cês fica aí, cuida, ó. Didi Alex BNH, assim não dá, tá bom? A baseada, ó, tem rolê. Agora, ir ali na casa dos amigos, tomar uma. Desde ontem não toma banho. Desde ontem não. Desde ontem não toma banho. E não vai tomar banho de novo. Só me responde a pergunta. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal. E se inscreva se você não é um inscrito, que a gente solta o vídeo a todo momento para vocês. Então corre e se inscreva aqui no canal. E se inscreva 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 no canal.